Então bora Loche, chegamos aqui em Namekusei e eu já quero passar a boa pra você Fala comigo Pelo que eu sei aqui de Namek, tem muito dinossauro Eu não tenho quase nada de comida Eu não tenho muita comida não, mas ó O meu? Meu Deus! É, aqui no meu planeta, tá ligado? É eu que mando aqui, então eu consigo arrumar Então é você que manda Beleza Loche, agora é só fazer aqui uma fornalha e deixar tudo pronto Você pegou algumas madeiras? Eu peguei não, mas eu consigo arrumar aqui ó Esse menino é todo doidinho Bom, só que isso daqui é a saga Frieza É uma das sagas mais difíceis de todo o Dragon Ball Então cara, vamos fazer juntos e ficar forte, beleza? Pronto, já tô fazendo aqui, só deixar esquentando O problema é que eu não tenho muita madeira pra deixar esquentando Vamos atrás de mais madeira? Vamos Se eu pegar só essa árvore, eu acho que já vai ser o suficiente Aí Loche, já era, consegui pegar mais madeira aqui, beleza? Aham, ó o que eu tô fazendo Matar aquele bicho ali ó Ai meu Deus, vai explodir tudo aqui mano, mas faz aí Não vai não Eu reconstruo, esse planeta é meu Cara, acho que é o dono do Dinamec Vai, solta Toma Ai, ai, muito forte Aí Loche, primeira missão, derrotar todos esses soldados, cara Eita poxa, olha o tanto São bastante hein Nossa, mas os soldados do Frieza destroem todo o planeta, cara É, então O que? Eles estão destruindo? Nossa, não Aí não, na minha frente ainda Então, já era Loche, já foi todos Ah, eles destruíram tudo mano Então né, você vai deixar eles destruírem assim em sua casa? Não Por isso que eu vou mostrar uma tática, uma técnica secreta que eu aprendi Vai mesmo? Quero só ver hein Você viu que eu cheguei primeiro que você, eu tava conversando com alguns carinhas Eles te ensinaram alguma coisa Eles me ensinaram o poder, dois poderes A forma perfeita, o poder perfeito e o poder gigante Eu quero só ver hein Ai meu Deus, o cara ficou gigante Mas esse aqui não é muito forte não Não? Mano, eu não sei, o seu battle power é quanto? Ah, eu tô com 7.800 na base Quanto é o seu battle power? É, 13.500 13.500? Ah, GG mano Tá forte, tá bem legal E da outra forma? Ah, não O poder supremo é mais fraco É mais fraco que o gigante? É Tá, o gigante é mais forte Só que o gigante é lento, entendeu? Aí, a gente vai lutar contra esse soldado aqui Cara, ele é bem de boa mano Se liga Ó, bem tranquilo Ele tá mirando em você, Lost Já era Pô, valeu Lost, agora com o TP que eu tenho eu vou me upar um pouco mais, cara Eu vou tentar colocar tudo no meu potencial lock Pra ficar tipo com o meu 100% de potencial Aí, eu tenho o meu 100% de potencial, Lost Ah, agora eu acho que eu sei tanque Mas não vou não Não, na base eu tô com 8.700 de battle power, cara Não sei não Ó, tá me aqui, Lost Não, não, tá legal Vou lá pegar as carnes Aí, Lost Agora é o Dodória, mano Dodória é um pouquinho mais forte Tô aqui já fazendo Cara, eu vou ter que usar o Kaioken contra o Dodória Beleza Kaioken Beleza Tá, com o Kaioken É, com o Kaioken já é bem mais fácil, mano Deve sair de perto um pouquinho É, GG Mais uma missão E agora é o Zarbon Outra Caraca, aqui eu vou aumentar um pouco o meu Kaioken, mano Aí, Lost, tô com 16.000 de battle power agora, mano Aí, ele está focando em você Quanto? 16.000 16, tá? Caraca Você tá na forte que eu É, tá bem safe, mano Já era aqui esse bicho Já era, já era, já era Já foi de boa noite Já foi de boa noite Pronto GG, moleque GG, velho Lost, agora a batalha é contra as forças especiais Gneel É muito forte Caraca É bom eu aumentar um pouco meus status, velho Pronto, agora eu aumentei meus status E vou até usar o meu Kaioken também, cara Bora, agora eu tô indo com 26.000 de luta, mano 26.000 de battle power Ah, pega Você caiu quem quanto? Eu não sei, velho Mas tá aí a missão Se liga Toma, Liff Então agora é tapa, é tapa, Liff Beleza Só luta Cara, não sei nem quem eu tô batendo Tá, já derrotei dois Cara, eu tô lutando com o outro mais forte aqui O capitão Já tô quase levando ele Aham, GG Levei o capitão aqui, já Já era o capitão Falta quem? Falta só um? Ah, já era Acabou? Acabou, eu acho Acabou, acabou Caraca Bom Foi difícil, foi difícil Mano, mas agora é ele Eu acho que é ele Eu acho que sim Tá Eu acho que agora É o homem Eita, moleque Pra ele eu tenho que usar o gigante Cara, eu vou ter que usar meu poder no máximo também Lost, esse é todo o meu poder 35.000 de battle power, mano Esse é meu poder máximo Vamos, tem que ir agora Tá aí o Freeza Meu Deus Cuidado Cuidado, que é o Freeza Nossa Se transformou, locha Se transformou Beleza Vamos Tá, ele se transformou Se transformou Não, o Freeza é forte O Freeza é forte Cuidado pra gente não se bater Tá, ele se transformou mais uma vez Beleza Tá Aí, ele tá na última Ele tá na última Nossa, tô quase indo Tô quase indo Consegui comer Consegui comer Vai, vai pra longe Quando você vai quase ir Beleza Mano, eu vou ter que soltar a Genk Dama Fica aí Calma Pode sair, pode sair, pode sair Pode sair, pode sair Sai, 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 sai Toma Nossa, eu errei Ah, ele voa também Eu errei Cara, eu acho que eu vou subir e vou upar tudo em STR, véi Você consegue segurar? Eu vou subir e vou upar tudo em STR Price, olha pra trás Oi, oi, oi O que aconteceu com o Freeza? Não Você fugiu? Não consegui nada Nossa, você não tem nem mais roupa Eu tô sem forma Eu tô sem até camisa Tô muito cansado O meu kit tá em zero Eu não consigo andar Tá Você tem algum sem zumbi aí? Mano, eu tenho comida Vamos guardar porque eu só tenho três, tá ligado? Eu tenho um plano Eu tenho um plano Eu tenho sem zumbi ainda Você tem? Tá É só Eu tenho um plano, posso falar meu plano? Pode sim Mano, o esquema vai ensinar a gente fazer um pouco de treino E depois de derrotar o Freeza, só que com muita comida Tipo, muita comida mesmo, né? Quase não tem comida Eu vou... Você tá aqui, né? Eu vou... Eu vou tentar arrumar alguma comida por aqui Eu já tô pegando aqui, ó Tanto de dinossauro Só derrotar o dinossauro E eu vou derrotar o dinossauro ainda usando peso Porque eu ganho mais TP ainda Loja, tem uma estratégia pra gente ganhar mais TP enquanto esquenta as carnes, cara Ué, eu fico pegando muita carne, ó Tô cuecão agora Meu Deus Então, eu tenho cinco Cybermen A gente derrota esses cinco Cybermen aqui, tá ligado? Só pra pegar um pouquinho mais de TP Porque, tipo, todo bicho... Bate, derrota aí também Todo bicho a gente consegue pegar TP, tá ligado? Ó, derrota esse daqui E agora a gente faz um pouco de treino, mano Tipo, Concentration em Air Box O que você acha? Pode ser Então, vamos lá Dois mil anos depois Loja Agora que eu já tô com 106 mil de TP Vamos pá Eu vou pá tudo em STR, mano Tipo, literalmente Eu acho que uso meus TP Você gastou? GG, mano Eu tenho muito, muito Mas muito, muito Tá, eu tô colocando tudo em STR E agora a gente vai ter que lotar contra o Freeza Você está pronto? Agora eu tô, ó Eu tenho bastante comida Você tem quantos? Eu tenho dois packs de carne, mano Eu tenho três packs Ah, GG, então Antes de invocar o Freeza Deixa eu só ativar meu Kaioken Pronto, meu Kaioken tá no máximo Tá, o Freeza já tá aqui Arrebenta ele, arrebenta ele Calma aí Foca nele pra eu me focar também Tá, tô focando, tô focando Nossa, não aumentou, Freeza Qualquer coisa você sai Qualquer coisa você sai Tá, tá, tá Tá andando no jogo, tá andando no jogo Tá bem tranquilo Beleza, cuidado Ah, ele já se transformou uma vez Cuidado pra gente não se acertar Tá, ele se transformou pela terceira vez Tá, tô batendo bastante Agora não, agora dá jogo Agora não derrota o Freeza Não dá muito jogo, né Derrota o Freeza Quanto mais ele se transforma Mais forte ele fica E menos dano a gente dá Mas dá jogo, dá jogo Mas só tá dando seis agora Dá, mas dá jogo, dá jogo Porque ele também não tá atirando Muita vida minha Beleza, foquei no Freeza Tá, tá no jogo, tá no jogo Só vem Ele tá na última forma? Então já tá quase Já tá quase Tá na última forma Mas às vezes é bug Lógio, tô descendo aí com você, mano Ele tá quase derrotado, né Eu tive que subir um pouco Calma Ah, eu virei o super piccolo Ai, eu tô focando em você Vai um pouco pra longe, Lógio Tá Cadê ele? Não Nossa Quase fui de vala Tá, tá, tá um tapa Tá um tapa Tá um tapa Vai, vai, vai Tá um tapa Não Já era Eu não consegui entrar Eu não consegui entrar aí Já era, já era Eu levei Eu levei Eu levei a Freeza Nossa Moleque, finalmente Sobe Sobe, 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 sobe Nossa, até ficou de noite, não Moleque, demorou muito Galera, esse daqui levou mais de 30 minutos Os meus packs de carne já não tem mais, cara Tipo, só tem uma carne e uma sem zumbi Tipo, eu não tenho mais nada Bom, vamos pegar mais carne então, Lógio Vamos Porque não dá pra ficar aqui sem nada, velho Ô Velho, eu tô cansado aqui, velho Ah, imagina Imagina eu Aí, Lógio Aqui tem muito dinossauro Só pegar eles Porque eu preciso de muita carne Tipo, muita carne mesmo Eu tenho dó Você sabia que eu tenho um dinossauro de estimação agora? Você tem o quê? É, um dinossauro de estimação O nome dele é Rodolfinho Cadê ele? Mano, tá lá Tá lá no início É o Rodolfinho Entendi então, né, mano Você não matou o Rodolfinho não, né? Eu acho que não Ele é verde Bom, não sei Então acho que não Eu teria um dinossauro verde Ô Lost Eu não sei se você percebeu Mas a missão do Freeza Deu mais de um milhão de TP, cara Você percebeu isso? Tá preula Então, vamos se upar Mano, consegui Vamos Vai Mano, eu vou ficar muito forte agora, velho Lost Mano, eu fiquei muito poderoso Tipo, muito poderoso mesmo Na forma base O meu Battle Power Tá com 14 mil, mano Tá preula Na base, velho Bom, vamos andando pra cá Talvez aqui o Planeta Namek Tenha mais algumas coisas Meu Deus do céu Lost Ah, né Esses caras de novo Nossa, mas Olha esse buraco aqui Nossa Mas o que vocês fizeram com esse planeta? Ô É verdade É o meu planeta Isso é o meu planeta Nossa Isso é o meu, Gabs Isso é o meu, Gabs Ah, eu tô andando aí Mano, por que você tá soltando o poderzinho aí? Ah, deu vontade Planetinha Meu Deus Meu Deus Bom, só vou falar uma coisa pra vocês Não é porque estamos em outro planeta que eu vou pegar leve, tá bom? Mano Nossa, ele dá muito dano Você tomei muito certo É, eu treinei, né Calma Ai E aí, Lost Você tá bem? Lost, 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 Lost Não Não Ai, ai, Crazy Meu Deus Sai, você não vai soltar esse poder Levanta, Lost Mais, não Ah, você não matou o Lost, mano Mano, você não matou o Lost Você matou o Lost Ai, ai, e aquele seu amigo fraco? É claro que eu matei ele Ele não é fraco Mano, ele me chamou de barata lá na terra Cara, isso não vai ficar assim Você matou o Lost, mano Você tem que ser muito corajoso Mano Ai, ai Agora eu vou soltar todo o meu poder Porque eu tô com muita raiva e você não vai aguentar comigo agora, velho Você vai se arrepender de ter derrotado o Lost Eu vou acabar contigo em um só golpe Ai, eu não vou deixar, mano Toma, 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 toma Você não vai acabar comigo com um golpe só, cara Crazy Eu vou vingar o Lost, velho O que foi? Não, mano, você não vai, cara Eu vou vingar o Lost Cara Diz logo um adeus, mano Você é muito... Toma Cara, eu acho que nem vale a pena te matar agora, pra ser bem sincero É, porque você não consegue, né, seu fracote Não Nossa senhora Meu Deus Caraca Meu Deus, ele explodiu tudo Cadê ele? Nossa, ele fugiu Nossa, ele fugiu Eu consegui desbloquear o Super Saiyajin Mas ele acabou com o Lost Isso não vai ficar desse jeito Eu consegui desbloquear o Super Saiyajin Eu consegui desbloquear o Super Saiyajin